Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Esses dias eu já, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu pedi pro prefeito uma autorização pra limpar ali atrás dos engenhos nessa rua aqui no final. Autorização foi desde o ano passado, que eu queria, eu mesmo fazer, pegar meus funcionários, pessoal e amigos ali, porque tá acontecendo roubo e coisa aqui, às vezes tá civil lá, tá abrigado lá procurando, os caras que saem correndo aqui e se escondem lá dentro de dia mesmo. Então, fui nele e fui na Belindiana, na secretária. Ninguém me deu o respaldo, ninguém deixou eu limpar e roçar. Eu vim limpar, roçar, arrumar tudo pra quê? Pra, pelo menos, a pessoa chegar e olhar a praia aí, aqueles engenhos, tirar aquelas, aquelas dúvidas ali. Então, não deixou. Então, eu vou começar a concordar com o vereador Eduardo, acho que tem que começar a notificar, fazer por escrito, fazer as coisas mais, levar um pouco, um pouquinho mais na ponta da becuda, né, Marcos? Pra ver essas coisas andam um pouquinho mais, porque eu me dispusso a fazer gratuitamente limpar e arrumar e atrás todo aquele engenho aqui na beira da praia. Nem que sim, nem que não, nem que pode, nem que não pode. Então, por mais que nós, vereadores, tentamos, e nós, cidadãos da Pente, tentamos fazer algo diferente, resbala, tranca, não vai. Aí as pessoas me questionam e perguntam, Por que que Arambaré pode ter praia? Por que que Arambaré não tem junco e tapes? Cada vez aumenta mais o juco. Se nós pegar a praia do Wind Surf, vocês lembram da praia do Wind Surf? Assim como na praia do Wind Surf? Do Tafonal? E assim, tá sim, todas as nossas praias do Tafim Veste. Será que se nós fizermos uma comissão aqui, fizer um projeto, e mandar pra PEPAM via Prefeitura, ó, nós vamos preservar uma quadra, mas a outra quadra nós vamos tirar. Nós já estamos preservando, sim, mas não quiser. Se nós pegar a praia da PIN Veste, daqui a cinco anos, vamos estar fechada, não vai, então, já não dá mais. Não vai, então, vai praia nenhuma. Não é, não é eu que estou falando, aquilo ali, os senhores cruzam ali e enxergam aquilo ali. Tem que arrancar, no meu entendimento, tem que arrancar, junto com a Maritá, tá tudo. Tem uma parte, vereadora? Uma parte. Pois não, moço. No meu entendimento, e há muito tempo, não pode ser tirada por junto, porque a água do país vem embora. Bom, aí também, eu não estava perfeito pra ver o que isso pode fazer. O perfeito vai dizer que não pode, vereadora. Eu não pude roçar. E essa questão do Junco, eu vou levantar essa bandeira do Junco. Olha, tem que dar pra tirar, tem que dar pra arrancar, e tem que dar pra cortar. Porque se nós tivermos cinco quilômetros de praia há cinco anos atrás, hoje nós temos dois. E se passar mais dois anos, não vamos ter nada. Nós vamos ter só a praia da... a praia ali dos Pinheirais, aí da cantina, e mais uma quatro, e dali até o Jacarezinho vai ser Junco, vai ser a Maritá. E aí E aí E aí E aí E aí